Olá, bom dia! Começa a vacinação contra a Covid-19 no Brasil e é preciso atenção aos grupos prioritários que vão tomar as doses nessa primeira etapa. O governo federal detalha ações para reestabelecer o sistema de saúde no Amazonas que sofre com o aumento de casos do novo coronavírus. Novidades no DPVAT. Caixa Econômica Federal passa a ser responsável pelo pagamento do seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Esses são os destaques da edição de hoje do Brasil em Dia, que já está no ar. Agora são 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacina contra a Covid-19 começou a chegar aos estados. O Ministério da Saúde criou um cronograma. E nessa primeira etapa, alguns grupos prioritários serão imunizados. A repórter Alessandra Lago tem mais informações ao vivo para a gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Alessandra, bom dia! Oi, Renata, bom dia! Aqui no Rio de Janeiro, a vacinação começou ontem à noite em cerimônia no Cristo Redentor. Duas mulheres receberam um imunizante. A técnica de enfermagem Dulcinea da Silva Lopes, de 59 anos, que trabalha no Ronaldo Gazola, e a idosa Terezinha da Conceição, de 80 anos, moradora de um abrigo. Os profissionais de saúde do Hospital Municipal Ronaldo Gazola vão receber a vacina hoje. O Estado do Rio recebeu do Ministério da Saúde 487.520 doses. Nessa primeira fase, serão vacinados trabalhadores da saúde que atendem pacientes de Covid-19, idosos que estão em abrigos de longa permanência, pessoas com deficiência que estão em clínicas e hospitais indígenas. Nesse momento, a população não deve procurar os postos de saúde. As pessoas serão chamadas conforme as doses forem disponibilizadas. Além do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde enviou doses do imunizante do Instituto Butantan para outros estados e o Distrito Federal nesta segunda-feira. Com isso, foi dada a largada para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A equipe da TV Brasil acompanhou. Vamos ver. Por volta das 10 da manhã, as aeronaves da FAB começaram a decolar de São Paulo rumo aos estados para entregar mais de 4 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac. O primeiro avião foi com destino a Florianópolis e Campo Grande. Os voos seguem uma logística geograficamente definida. Uma das aeronaves seguiu para Goiás, Fiauí e Ceará, com uma carga de cerca de 430 mil doses. Eu acho que é uma demonstração de união, uma demonstração de lealdade federativa. Nós estamos juntos aqui mostrando que o Brasil tem condição de iniciar uma campanha de vacinação em massa nacionalmente. Nós vamos entregar todas as vacinas em todos os estados, com o apoio do Ministério da Defesa e de companhias privadas. Antes de serem levadas aos estados, as vacinas ficaram acondicionadas no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos, armazenadas a uma temperatura de 2 a 8 graus negativos. Governadores e representantes de 17 estados receberam simbolicamente as doses pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O Brasil clama pela vacina, representa a esperança da nossa gente de poder voltar a ter uma vida sob um novo normal e, claro, podemos salvar a vida da população. E de Guarulhos, as aeronaves da FAB seguiram para as capitais de 10 estados e para o Distrito Federal. Destes locais, os imunizantes estão sendo enviados para todo o país. A vacina está chegando aos municípios de forma proporcional ao número de pessoas que têm prioridade. No DF, as doses chegaram na Base Aérea de Brasília no início da tarde e foram escoltadas para os centros de armazenamento. Rio de Janeiro e Manaus também receberam doses da vacina. Ao todo, foram enviadas 44 toneladas do imunizante para 11 capitais. Segundo o Ministério da Saúde, 708 mil doses foram enviadas à região norte. 1 milhão e 436 mil doses foram enviadas para os estados do Nordeste. Já o Centro-Oeste recebe 574 mil doses e o Sudeste, 2 milhões e 524 mil. Nesta primeira etapa, o sul do país recebe 751 mil doses. Assim que as vacinas chegaram, os estados começaram a distribuição para os municípios, que por sua vez vão executar a vacinação. A segurança no transporte terrestre é feita pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal. A imunização vai começar pelos grupos considerados prioritários. O primeiro deles será o de profissionais da área de saúde. Também recebem a vacina agora as pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 anos que estejam em instituições como asilos, além de indígenas que vivem em aldeias. O Ministério da Saúde alerta que mesmo com o início da vacinação, os cuidados para evitar a contaminação devem continuar, com o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. Nós precisamos aumentar as medidas preventivas, continuar com elas, elas são necessárias. As vacinas têm um prazo longo para a criação de anticorpos ou para ter resultados. Nesse período, nós precisamos ainda de muitos cuidados. O estado do Amazonas tem registrado um aumento no número de infectados e mortos pela Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou as ações do governo federal para reestabelecer o sistema de saúde e tratar os pacientes da região. O governo federal tem trabalhado para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o sistema de saúde amazonense. Leitos de enfermaria e UTI foram ativados, equipamentos e insumos transportados para o estado. Profissionais de saúde foram treinados e contratados. O governo federal também está fazendo um trabalho de remoção de pacientes para outras capitais e todos esses esforços são importantes para a gente diminuir a pressão sobre a rede. Além disso, tem atuado para fornecer oxigênio para o estado. O Ministério da Saúde foi informado pela principal empresa que fabrica oxigênio no país que poderia ter problemas no abastecimento de Manaus no dia 8 de janeiro. A partir daí, tomou medidas como o envio de centenas de cilindros de oxigênio à capital amazonense e a contratação de micro-usinas geradoras de oxigênio. Sete delas chegaram ao estado no último domingo. Segundo o ministro da Saúde, o Amazonas vive hoje uma piora dos contágios da primeira onda da pandemia. Além disso, houve um aumento das buscas por atendimento hospitalar das pessoas que tinham doenças não relacionadas ao coronavírus e que, por conta da pandemia, não conseguiram ser atendidas no ano passado. Essa combinação está levando a um grande aumento no número de mortos. Temos o impacto das cirurgias e tratamentos de saúde que foram postergados ao longo de 2020, somando na Covid e o colapso do tratamento de saúde em Manaus. O governo também trabalha no mapeamento da nova cepa do vírus identificada no estado. Estamos com a nossa Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde fazendo essa análise para descobrir o grau de contaminação dessa cepa, se é alto ou normal, se ele causa uma gravidade maior, esse vírus, e se há qualquer tipo de impacto nas vacinas que nós estamos projetando para o país. O ministro afirmou ainda que a solução para que a situação de Manaus não se repita em outras cidades brasileiras é a vacinação. Como nós vamos combater isso? Com a vacina. É por isso que nós estamos tão ávidos por receber as vacinas e distribuir e imunizar a população brasileira. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o Tratcov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio ministério. O Tratcov foi criado para dar mais segurança aos profissionais de saúde. Ele facilita a coleta de dados e agiliza o tratamento. O médico preenche um questionário e, em seguida, recebe sugestões de procedimentos disponíveis na literatura científica. Segundo o Ministério da Saúde, a plataforma oferece autonomia ao profissional e ajuda no diagnóstico precoce da Covid-19. O governo lembra que o número de internações e mortes se reduz quando o tratamento começa mais cedo. O diagnóstico é do médico, ele não é do exame. O diagnóstico não é do teste. O tratamento, a prescrição é do profissional médico. E a orientação é precoce. E essa orientação é de todos os conselhos de medicina. O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, onde atualmente a demanda é maior. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. O doutor João já usou o aplicativo. Acredito que será uma ferramenta muito importante para agilizar, uma vez que a demanda tem sido muito grande. E vai contribuir para os profissionais terem um embasamento, uma conduta uniforme para que a gente possa, então, tentar controlar de uma maneira mais eficiente esse primeiro atendimento desses pacientes com Covid. Novidades no DPVAT. A Caixa Econômica Federal passa a ser responsável pelo pagamento do seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Agora, os pedidos de indenização podem ser feitos diretamente nas agências do banco. E um aplicativo vai facilitar ainda mais o acesso ao benefício. Todo motorista, passageiro ou pedestre tem direito ao seguro DPVAT. Ele ampara qualquer vítima de acidentes de trânsito e, em caso de morte, indeniza os parentes. Atualmente, o valor pago para despesas médicas é de até R$ 2.700. Para invalidez permanente, chega a R$ 13.500. Esse mesmo valor é repassado em caso de morte. E agora, a Caixa passa a ser a responsável pela administração dos recursos do DPVAT e pelo repasse das indenizações de todos os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. Antes, um consórcio de seguradoras privadas administrava o benefício. Como primeira medida, a Caixa vai abrir contas digitais de graça para os beneficiários e criar um aplicativo. A ideia é agilizar pagamentos, auxiliar os mais carentes e reduzir fraudes e custos. Tirando os atravessadores, tirando os intermediários, para minimizar problemas, fraudes, em especial, as pessoas mais humildes. Para receber a indenização do DPVAT, é necessário apresentar a documentação exigida por lei. E o pagamento, segundo a Caixa, será mais rápido, saem até 30 dias após a aprovação do pedido. Hugo Carvalho e a mulher estavam numa moto quando bateram num carro que fez uma ultrapassagem pela contramão. Ele teve que amputar a perna e o seguro obrigatório ajudou na compra de uma prótese. A indenização do seguro DPVAT foi muito importante para que eu pudesse voltar a andar. Voltar a andar sem fazer o uso das muletas. Eu fui mandando as documentações e eles foram dando andamento no processo. Esse ano, o governo não vai cobrar o DPVAT dos proprietários de veículos. Valores pagos em anos anteriores e que não foram utilizados, vão servir para custear as indenizações de 2021. Existe uma sobra de recursos de anos anteriores, que o contribuinte pagou a maior. Então, a gente está usando essa sobra de recursos. Com certeza, teremos recursos para todo ano. Nas nossas redes sociais, você pode rever as reportagens de hoje e também a nossa programação, viu? O Brasil em Dia fica por aqui. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho